Meu carro deu um pane no meio da rua, diz um ouvinte do Outro Papo, mandei rebocar para a concessionária e o diagnóstico foi motor estourado com um orçamento gigantesco. Ele quis saber porquê e informaram para ele que o motor superou o giro máximo, que a rotação do motor foi além dos 6.500 rpm, que é o máximo no carro dele. E ele pergunta como passar de giro se quando eu estou acelerando o carro, existe um sistema automático na injeção que não deixa o ponteiro entrar na faixa vermelha. O combustível é cortado e o motor não vai além do giro máximo permitido. E ele está desconfiado que isso é uma desculpa furada da concessionária. Mas a oficina pode estar com razão, pois existe realmente um dispositivo que evita o motor ir além do giro máximo quando o motorista está acelerando. Entretanto, no automóvel com câmbio manual, se o motorista reduz a marcha de quinta para segunda, por exemplo, dependendo da velocidade do automóvel, o motor vai subir de rotação muito além da permitida. E quebra mesmo, exigindo uma substituição ou uma retífica, qualquer das duas muito caras. Portanto, automóveis modernos com câmbio automático, isso não acontece. Mas com câmbio manual, o motorista tem que ter cuidado para não engatar a marcha errada e subir muita rotação a ponto de estourar o motor.